Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudades Tô por aí No último volume Som do cargo Um gole de cerveja Um cigarro Olhar Perdido em alta madrugada Tô por aí Pra um dia Pra quem sorriu Em cada esquina Aumenta a minha solidão O meu desejo Procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Tô por aí Tô por aí E ela vem aí Só olhar me rasgando bem Pra um fim Eu vou te amar por ela E ela vem aí E ela vem aí Boite fria, madrugada Oh, por aí Oh, por aí Pra um fim Pra um fim Pra quem sorriu Vem cá, diz que não aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Eu morro de amor por ela E ela vem aí Saudade rasgando bem Pra um fim Pra um fim Eu morro de amor por ela E ela vem aí Ela vem aí Noite fria, madrugada Oh, por aí Oh, por aí Pra um fim Oh, por aí Pra um fim Eu morro de amor por ela 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 Obrigado.